Rapaziada, é o seguinte, eu postei um vídeo lá hoje do Skin.Club, eu quero pedir a ajuda de vocês aqui no Skin.Club. Tô com essas 4 skins aqui, cara. O que é que eu faço com ela, mano? Upgrade, vendo elas, eu quero voltar pra mil dólares. Já avisar pra galera do site aí, mano, Skin.Club, melhor site de abertura de caixa que tá tendo, tá ligado? Quem clicar no link aí na QNIP, rapaziada, vai estar pra ensinar a tela de vocês. Aí, ó, temos um código promocional limitado para ti, utilizo para obter um bônus de 7% no seu pagamento. Então, clica em resgatar bônus, vai ter várias formas de depósito pra vocês aí, mano. Cartão, cartão de crédito, Pix, boleto, Paypal, Skin, WhitePay, Binance Pay, a bagaça toda. E daí, mano, é o seguinte, só clicar pra galera do YouTube, só clicar no link da descrição aí, mano, que vai estar, quando eu despeio na porta, vai estar me fortalecendo também, entendeu? Vai fortalecer o tareba naquele jeitão, velho. Quero que vocês me ajudem, tropa. Eu fiz ontem. O que é que eu faço isso aqui? Eu não posso arriscar tudo. Tamo aqui, olha, com uma Boi Autotronic, uma Rush Coat, uma Boom e uma Finish aqui. Já vou começar aloprando essas caixinhas aqui no Upgrade. Vou transformar ela em 60 dólares, entendeu? Vamos ver de qual é que é no pagode. 60 dólares, 48%. E aí? Vou colocar isso aqui aonde? Vou colocar aqui embaixo. Coloca embaixo. Vamos ver, 48%. Será que vai dar bom? Qual que é a decisão de vocês? Eu abro ou eu vendo? Deu bom. Deu bom, olha lá, ó. Deu bom. Deu bom demais, velho. Boa. Boa. E aí? Esse daqui, ó. Se eu colocar tudo aqui, dá 700 dólares. Eu consigo pegar mil doleta? É um risco muito grande, entendeu? Mas é uma porcentagem alta. E aí, mano? O que vocês acham? Confia não, essa caia é linda. Mano, a Maju, ela deu uma cau de vender, cara. Eu tô achando que eu vou seguir a cau dela. Pegar aqui e vender. Vamos abrir caixas. Vou vender tudo. Já fui. Segui a cau dela. Pronto. Já era. Vendi tudo. 800 dólares. Dá pra transformar isso aqui em 1.200. O que eu vou abrir, mano? Eu vou abrir um evento canônico. Evento canônico é boa. Entendeu? Vou abrir 5 eventos canônicos. Bora. Salve, Vinícius. Como é que você tá? 5 eventos canônicos. Eu gosto muito dessa caixa, mano. Ela sempre vem coisa boa. Tá ligado? Ela é meio bugadinha. Olha lá, ó. Não veio agora. Mas se liga. Se liga. Se eu abrir 5 vezes ela, vai dar certo. Entendeu? Ela sempre vem coisa boa. Beleza, beleza. Não deu bom, mano. De novo. Que coisa ruim, hein? Que coisa ruim, hein? Mais uma vez. Mas se não der bom, nós vai chegar chegando. Beleza. É, não tá crocante não, cara. Não tá aquela coisa toda, não. Vamos lá. 600 dólares. O que eu vou pegar aqui, mano? Cara, eu acho que essas caixas baratinhas demais não dá certo. Tem que ser coisa mais cara. 30 dólares. 40 dólares. Eu acho. Deixa eu fazer um Rush B, mano. Um Rush B sem doletas. Dá pra vir muita coisa. Uma Glock Fade aqui ia ser luxuoso, hein, cara. Isso é louco. Proibido ganhar. Mano, eu não ganho nada. Eu não ganho nada. Eu tenho um azar arregaçado. Olha lá, ó. Beleza, beleza. Tranquilo. Não deu bom. Eu tenho muito azar, cara. Eu tenho muito azar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Beleza, não foi, não foi, não foi e não foi. 92. Perdi 8 dólares. Mais uma. Só vai ganhar quando eu começar a falar mal do site. É verdade, né, cara. É uma boa ideia. Eu vou falar mal. Não, mano. Mas na moral, que descrocância do c... Tá de sacanagem com o meu bigodão, sou. Meu bigodão. Beleza. Nossa senhora. Xinga abaixo e tenta abrir uma caixa. Site de m... Do c... Mano. Site de m... Mano. Site horroroso. Site é uma bosta. Vou xingar o site pra ver se dá. Site horrível, cara. Nunca vai abrir caixa boa antes de desgrama. Não, nunca vai, mano. Nunca vai. Site ruim. Nossa senhora, olha lá. Eita, funcionou, mano. Funcionou. Beleza. Dobrando a meta. Vamos triplicar a meta? Site ruim, mano. Site horroroso. Meu Deus, cara. Site ruim. Nossa senhora. Olha lá. Se liga, se liga. Vou pegar outra caixa. É o seguinte. Gloves Combate, bora. Gloves Combate. Olha, só tem, só tem Glove. Ah, não vai vir luva nem... Site ruim pra caramba. Não vai vir luva, não. Não. Isso aqui é uma porcaria. Não vem nunca. Ruim demais, ruim demais. Olha lá, se liga. Não vai vir, não. Falei? Pô, mano. Tá de sacanagem, né, velho? Que isso, cara? Que isso? Nossa. Site horrível. Calfare, boa. É boa? 49. Perdemos um dólar. Site horrível. Só não vem em live, cara. Na verdade, ao contrário. Em live vem mais. Em live vem mais. Olha lá, site horrível, mano. Site horroroso. Vai vir agora? Quem confia, digita um. Quem confia, digita um. Vai vir, vai vir, vai vir. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Pô. Uuuuh. Vamos pra cima, Zé. Pra cima deles. Tá, 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 tá. Dere neles. Não. Tá, 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 tá. Taro neles. Tá aqui na Ipão. Cê é louco. Vamos pro upgrade. Fiz milagre. Fiz milagre. Que show da Xuxa é esse? Tava com 500. Vamos pra mil. Bora pra mil hoje. Vamos chegar aqui, ó. No upgradezinho de cria. Safado, pirãz e vergonha cachorra. Aqui na Ipão. Ó, 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 ó. Chama. Vou colocar tudo. Coloquei tudo. Enfim, tá, tá, tá. Vou colocar 160 dólares aqui no upgrade. Galera, onde vai ser o seu upgrade aqui, ó? Print string, cara. Direita, esquerda, baixo, cima. Valendo o Totó. Oba. Esquerda, brabíssima. Por que esquerda? Tem que explicar. Você é lulista? Você é petista? Eu vou confiar na sua esquerda. Se não vier na esquerda, você vai mandar um pix, japonês. Exclamação, pix aí. Prepara o pix. A sua sorte é que veio. Graças a Deus, cara. Tamo bem, tamo bem. A meta é bater mil. Boa, tamo bem pra caramba. Tamo bem pra caramba. Agora vou colocar tudo aqui. E vamos com calminha. Vamos trabalhar bastante essa cal aqui, mano. Vamos transformar em 100 reais. Isso aqui é em 140. Entendeu? 140. Ó, vamos pegar essa faquinha aqui. Beleza. 57%. Onde é que vai ser? Mil meu com mil seu? Ai, 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 ai. Onde é que vai ser isso aqui, cara? Na esquerda já foi, tá ligado? Eu tô sentindo que vai ser aqui, mano. O que vocês acham? A brava. Go, 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 go. Beleza, bora. Confiante, hein, cara? Nossa, na berolinha, Zê. Ô, nós tá cabulosão. Nós tá cabulosão. Tá dando bom, hein? Tá dando bom. Bora, bora. Foco no objetivo. Tem que ter consistência. Confiança. E congestionamento. Bora. 120 dólares. Vamos transformar. Vamos pegar essa faquinha aqui. Mano, tamo batendo a meta. Batemos a meta, tá ligado? Cara. O paro por aqui ou eu continuo? Porque já tamo bem. Eu tava com 500 dólares. Tocou 900. E aí? Continua? Vamos chegar no mil? Vamos chegar no mil? Se eu acertar essa bomba velha aqui, eu chego no mil. Onde vai? Onde vai? Esquerda, direita, baixo ou cima? Vai acontecer que nem no vídeo lá. Perder 6 mil, cara. Cara, eu já perdi 20 mil. Dobra e passa pro próximo. Beleza. Eu vou seguir a cauda de vocês então, hein, mano? Ó, vamos sair aqui tranquilo no pagode com 964 dólares. Entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapaziada. O site também conta com várias coisas. Tem as missões. Se completar a missão aqui na Quenaipão, vai ganhar uma caixinha. Ó, ative as notificações. Puxe. Se eu ativar, eu ganho uma caixinha. Subscrever. Aí eu ganho essa caixinha, entendeu? Levantar qualquer skin. Deixa eu ver isso aqui. O que é levantar qualquer skin, cara? Ah, tá. Entendi, entendi. Não entendi não, na verdade. Mas tá de boa. Vence uma batalha com 4 participantes. Beleza. Ó, Marcos. Valeu pelos dois meses, seu lindo. Tamo junto. Tamo junto. Valeu demais, cara. Chegamos aqui e temos o evento também do site, mano. O evento é o seguinte. Se você abrir caixa ou fazer upgrade, você ganha essas moedinhas. Dá pra trocar por alguma coisa. Vou trocar essa moedinha por uma caixa dessa. Aí vamos abrir essa caixinha aqui, tá ligado? Clica aqui, ó. Vamos abrir. E aí, o que pode vir na caixa? Pô, pode vir coisa pra caramba, mano. Carambite Autotronic. Pode vir essa bagaça véia. E aí? Vai vir nada, não. Site ruim, isso não. Vai vir nada. Essa desgrama véia, isso não. Vai vir nada aqui, não. Aqui, ó. Rui pra caramba. Vai, não. Não vai, não vai, não vai. Nossa, brinca comigo não, Zé. Nossa Senhora. Aí, lucramos pelo menos. Pagou o valor da caixa. Nossa, mano. Ai, brincou com o coração. E também temos a batalha no site, rapaziada. Batalha eu gosto. Porque tem um modo aqui que chama Share Mode. Se liga, vou adicionar uma caixa. Sete doleta aqui, olha. E daí eu vou colocar o Share Mode. O Share Mode, ele compartilha o lucro. Então, ninguém perde. Na verdade, os dois podem perder. Olha lá, se liga. Share Mode é bom, mas eu gosto. Aí tem que ficar torcendo pra poder abrir caixa alta. Aí, dividiu uma porcaria agora. Olha lá, o cara vai ganhar dinheiro meu, mano. Eu não gosto disso. Eu sou muito... Não dá, mano. E também tem as caixas diárias, cara. A caixa diária, que é o fluxo. O que que pega? Nível 80. O que que pode vir aqui, ô? Ô, Kiria. Vai vir uma Crimson Web. Confia. Mano, por favor, vem. Na moral mesmo, velho. Pelo conteúdo. Vem um negócio cabulosão aí, mano. Pelo conteúdo. Eita, do brincarão. Ô, desgraça, sou. Volta aqui, ô, mano. Dois doleta. Meu Deus, que coisa ruim. Vamos lá. Vamos pro upgrade. Ó, batemos o mil dólares. Batemos o mil doleta. Saímos com a meta. Saímos com a meta. E aí? Ó, pra galera do vídeo no YouTube aí, rapaziada. Não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal. E quem clicar no link na descrição do vídeo aí, vai tá aparecendo pra vocês aqui, ó. Deixa eu colocar o link aqui. 3V. Tá ligado? Aí, mano. Vai poder dar aquela... Depositar com o meu cupom aí. E vai tá fortalecendo pra caramba, cara. Chega somando com dois pés na porta lá, o pessoal do YouTube e tudo. Pra chegar chegando. Pra somar com o tarebão, mano. Com o tarebão, fechou?